A cerimônia de abertura da SET-EXPO 2016, do 3º Fórum SET-AESP de Comunicação e também a comemoração dos 10 anos da adoção do padrão de ISDB de TV Digital pelo Brasil. Passamos agora a compor a mesa diretora desta cerimônia. Convidamos o anfitrião deste evento, Sr. Olímpio José Franco, Presidente da SET-AESP, Brasileira Sociedade de Engenharia de Televisão e Engenharia, a quem eu peço uma salva de palmas. Sr. Gilberto Cassabi, Brasileiro Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. A senhora também, Jiro Akama, Presidente da SET-AESP de Comunicação e Inovação. Desenvolvido de China, Jiro Akama, Ministro do Estado das Comunicação e Comunicação. Estreira da SET-AESP de Comunicação... ESP, Rádio Broadcasters, Associação de São Paulo, representando a BERT, Broadcasters, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Sr. Roberto Franco, Presidente do SBTVD Fórum. Sr. Kuki Murinaga, General Managing Director, Executive Director General of Engineering of NHK. Sr. Fernando Bittencourt, Vice President of SET. Sr. Helio Costa, Former Minister of Communication Brazilian. From Ecuador, Augusto Spin, Minister of Telecommunication and Information Society. From Argentina, Miguel Angel de Godoy, President of the National Communication Agency. From Costa Rica, Edwin Estrada Hernández, Vice Minister of Telecommunication. From Bolivia, Marco Antonio Vasquez Quiroga, Vice Minister of Telecommunication. From Guatemala, Cristian Alexander Aguilar López, Vice Minister of Communications. From Chile, Raul Lascano, Head Division, Regulatory Policy and Studies Division. From Paraguay, Cesar Palacios Cáceres, General Director of Strategic Communication, Information and Communication Secretariat. From Nicaragua, Nahima Jeanette Díaz Flores, General Director, Advisor of Nicaragua Telecommunication and Post Institute. Senhoras e senhores, acompanharemos respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, venom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 a Rola, ITVX, Caltura, Pulsar Multimídia e Senac. E também agradecer aos nossos apoiadores internacionais, institucionais e nacionais. Senhoras e senhores, as palavras de boas-vindas deste evento, para as palavras de boas-vindas, convidamos o senhor Olímpio José Franco, President of SET, Brazilian Society of Television Engineering, a quem eu peço uma salva de palmas. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, senhor Gilberto Kassabi. Excelentíssimo senhor Giro Akama, ministro de Assuntos Internos e das Comunicações do Japão, em nome dos quais cumprimento os ilustres ministros dos países latinos e demais integrantes da mesa. Meus cumprimentos a todos os presentes, senhoras e senhores. A SET vive um bom momento na sua história. Estamos com bastantes atividades e atuantes no nosso setor. Nossas atividades, como o SET-Expo, os cinco eventos regionais, duas revistas, o seminário matinal em Las Vegas durante a ANAB, quatro grupos de trabalhos atuais, como a acessibilidade, IP, IBB e espectro, são desafios constantes para a manutenção e qualidade dos mesmos. Nossa missão, como uma sociedade de engenharia e de temas técnicos, operacionais e negócios, tem sido de difundir conhecimento e elevar o nível tecnológico do setor. Nossos boletins e sites mantêm o nosso público informado dessas atividades. Foram anos de transformações. Estamos celebrando, neste evento, dez anos da TV digital no Brasil, onde a SET exerceu papel importante nas discussões, promovendo seminários, congressos e testes. Reconhecemos nosso papel na ajuda, recomendação e adoção do nosso padrão de TV digital. Ampliamos a representação da SET no território nacional, criando a filial em São Paulo e consolidando representações em cinco regiões brasileiras. Evidentemente, tudo isto foi possível com incondicional apoio dos colegas, presidentes, diretores da SET que me antecederam, dos sócios, das entidades parceiras e de nossos fidelizados patrocinadores. Transcorridos estes dez anos, o momento da televisão digital ainda é de transição. Estamos acompanhando todos os passos agora com o início dos desligamentos das transmissões analógicas de TV, colaborando com os nossos conteúdos técnicos ao setor e atualizando as discussões sobre normas e regulações, através de nossos seminários e congressos. Nossos desejos são que os sinais de melhorias do momento político, econômico, se consolidem e que a normalidade e a regularidade e crescimento se restabeleçam. É evidente que temos que olhar também para o futuro. Isso já é um exercício permanente nas ações planejadas pelas SET. As mídias convergentes nos impõem permanente sintonia com a modernidade tecnológica. Intensificamos relacionamentos com diversas instituições que atuam nesse mercado convergente. Estamos buscando maior aproximação com a comunidade acadêmica, visando maior conhecimento da ciência para a nossa sociedade. Projetos ousados, como a comunidade de startups, também sinalizam a nossa preocupação com o amanhã. Ainda com os olhares no futuro, anunciamos conjuntamente ontem a criação de um fórum de TV avançada em Ultra HD. Ultra HD significa Ultra High Definition. Com as importantes participações e presenças das associações ABTA, ABERT, ABINE, Eletros, Abratel, Fórum SBTVD, fabricantes do setor, representantes de redes de emissoras, universidades e muitos profissionais. Para as transmissões terrestres da TV aberta, é fundamental possuir canais disponíveis para as futuras transmissões em Ultra HD TV. Exige-se planejamento prévio dos canais, evitando-se assim o saturamento do espectro e inviabilizar as transmissões futuras. Contamos, evidentemente, com o apoio do governo. O Congresso da SET vem se superando ano a ano. A exemplo dos anos anteriores, preocupamos em promover avanços no formato e conteúdo. Há uma variedade de temas que cobre a maioria das áreas do nosso setor. São 57 painéis e moderadores e mais de 230 palestrantes. O empenho e a incansável dedicação empreendida pela Diretoria de Tecnologia e Comitê contagiou seus imediatos colaboradores e, consequentemente, resultou na excelência do desenvolvimento dos trabalhos. Meus agradecimentos a todos eles, em especial aos palestrantes e moderadores, que não mediram esforços para coroar esse trabalho com seus conhecimentos. A Feira de Tecnologia e Serviços também será um sucesso, embora enfrentando as dificuldades da crise. Será tão importante e grandiosa quanto a do ano passado. Quero também agradecer a todos os expositores que, ao longo de anos, nos têm presidiado, associando sua marca institucional aos eventos com a marca e credibilidade da SET. Neste final de mês, inspira um honroso período de meu mandato como presidente. Foi um dos períodos mais importantes da minha vida, quer pelo privilégio de estar à frente da sociedade, como pelas vitoriosas decisões que contribuíram para a visibilidade e notoriedade da SET, em âmbito nacional e internacional. A todos, indistintamente a todos, os meus sinceros agradecimentos provenientes do meu coração. Aos membros da diretoria da SET, aos sócios, aos incansáveis colaboradores do nosso staff, aos profissionais e empresas que nos auxiliam em nossos empreendimentos, às instituições parceiras e a todos os nossos habituais e fiéis patrocinadores e expositores. Muito obrigado e um ótimo evento para todos. Senhoras e senhores, na sequência, ouviremos a palavra do senhor Kuki Morinaga, General Managing Director, Executive Direct General of Engineering of NHK, a quem eu peço também uma salva de palmas. Bom dia, senhores e senhores. Thank you for inviting me to speak at SET Expo. I'm Kuki Morinaga, Executive Director, General of Engineering of NHK, Japan Broadcasting Corporation. I have greatly been looking forward to taking part in this largest broadcasting equipment exhibition held in Brazil. First of all, I'd like to congratulate you on the 10th anniversary in adopting ISDBT, the digital terrestrial system that was originally born in Japan. Roger's adoption of this system led many other countries in Latin America, Asia, and Africa to accept ISDBT. I'm grateful for your cooperation in internationally disseminating and promoting this system. And I'm happy we were able to build a good relationship through this achievement. Furthermore, I'd like to express my respect for those in the broadcasting industry who thrived to build a relationship of trust and friendship between the two countries. mutual cooperation was the key to creating the foundation for a future broadcasting service such as 8K ultra-high definition television. Again, I'd like to show my thankfulness toward all those who are involved. At the moment, our Brazilian counterparts are working together with us in developing and realizing the 8K ultra-high definition TV, which is said to be the ultimate television system. Designing international standards, creating contents, and conducting public viewings are just a few of the tasks we are tackling together. With the cooperation of TV Global, we live broadcasted the 2014 World Cup Games and the recently held Rio Olympics in 8K resolution and held public viewing in Brazil and Japan. And during the Olympic Games, we conducted an 8K digital terrestrial test broadcast by setting a transmitting station on Sumale Mountain and sent 8K signals to Museum of Tomorrow, which were received successfully. On another front, Japan started 8K test broadcasting via satellite on August 1st. The Rio Olympics, which began right after this, served as a perfect opportunity to delay the appeal of 8K ultra-high definition TV. 8K TV sets were set up in 54 NHK broadcasting centers around Japan, where many viewers were able to experience the excitement and sensation that made you feel as though you were there at the studio. The test broadcasting made a great start. Now, the button has been passed on from Rio to Tokyo. We wish that the 2023 Olympics will help accelerate the dissemination of ultra-high definition. In order to do so, we are currently preparing to cover as many games as possible in 8K and to transmit them to millions of Japanese viewers. In addition, if possible of the world would be able to watch the Tokyo Olympics through ultra-high definition TV, we believe that this will promote international exchange and deepen mutual understanding. I'd like to close my speech in expressing my hope that the SCT Expo will be fruitful for both Brazil and Japan. Thank you very much for your attention. and thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I would like to say to at least 4 languages for going to be to be able to the present. I would like to to say, to the name of the president Gilberto Kassab, to all the authorities here present, to thank you through the minister of the state, Giro Acama, to all the foreign that have toель the event da SETE e, através da Bárbara e o Skipe, SMPTE e NAB, a todas as entidades parceiras estrangeiras que estão conosco. Também gostaria de saudar todas as associações setoriais que prestigiam o evento e, em especial, os amigos e amigas da SETE, aos quais jamais podemos chamar de colegas. Ao ver a fala do Olímpio, eu me relembrei aqui de uma das aberturas da SETE, em que falei que a SETE, para mim, era muito mais emoção do que razão. E, nas palavras do Olímpio, e no momento em que ele tentou permanecer aqui racionalmente ao dizer que está encerrando o seu mandato, ele revelou com toda clareza o quanto de paixão a SETE é para cada um de nós. Essa entidade, que desde o dia que foi fundada, produz trabalhos enormes e gratificantes. Quando a Dilson Pontes Malta ali sentado, escondidinho, o Alfonso Arim, que está aqui presente, o Capelão, e o Fernando Bittencourt e outros aqui, que eu não vou poder mencionar o nome, resolveram fundar a SETE, discutindo a mudança da produção da TV no Brasil, de Pau M para NTC, talvez jamais tenham pensado aonde a SETE poderia chegar e a dimensão que teve. Passamos por um processo, desde a Fundação em 86, que era simultâneo ao estudo da TV de alta definição, junto com a NAB, por um processo incansável de estudos, de propostas e discussões. A SETE aprendeu a deixar de ser um órgão de capacitação e técnico para ser uma entidade de representação institucional e política, não setorial, mas do uso da tecnologia no país e o posicionamento do país não só como usuário de tecnologia, mas como um país propositor e participante do desenvolvimento dela. É com muita felicidade que eu vejo aqui a presença de delegação estrangeira, da gente poder estar sediando aqui no evento da SETE mais um encontro do ISDB Internacional, do Fórum Internacional, que foi algo proposto pelo Japão e pelo Brasil e que hoje conta com 19 países participantes. E aqui na SETE nós sempre fazemos o encontro e discutimos a evolução do sistema. O próprio Fórum Brasileiro de TV Digital teve sua origem muito em cima de propostas feitas pela SETE e discussões pela SETE. Então, Olímpio, muito feliz de estar aqui, muito feliz de falar em nome do Fórum e o reconhecimento do Fórum pelo trabalho que a SETE faz e pela parceria que mantém até hoje e a contribuição que a SETE dá aos trabalhos feitos. É também muito importante lembrar que estamos fazendo 10 anos de adoção do sistema digital do Brasil, uma discussão que perdurou mais de 20 anos antes de ter adotado o sistema e que, portanto, apesar de incompleto o switch off da TV analógica, já se faz necessário discutir as futuras gerações da televisão para que ela possa ser tão relevante e continuar sendo o principal meio de entretenimento, diversão e informação do povo brasileiro. É um desafio que está pela frente e tenho certeza que a SETE contribuirá e dará conta do recado. Muito obrigado e um bom congresso a todos. Ouviremos na sequência as palavras do senhor Paulo Machado de Carvalho Neto, Presidente da AESP, Radio Broadcaster Association de São Paulo, e também representante da ABERT, Broadcasters Brasilian Association de Rádio e Televisão. Bom dia a todos. Meu caro amigo, ministro Gilberto Kassab, autoridades aqui presentes, Olímpio Franco, meus companheiros e amigos, radifusores. É com grande satisfação que participamos da abertura deste evento, trazendo a palavra do empresário paulista do Radifusor Brasileiro, extremamente envolvido e preocupado com todo o processo de desenvolvimento do setor neste país. O rádio brasileiro vive um momento extremamente importante, momento da migração do AM para o FM, o que significa um passo fundamental para o nosso setor. Nossos agradecimentos à SETE, parceira que tem sido parceira efetiva no desenvolvimento das atividades do setor. Nosso parabéns aos dez anos pela TV digital neste país. O desenvolvimento dela é assunto extremamente importante. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado. Ouviremos na sequência as palavras do senhor Fernando Bittencourt, Vice Presidente do SETE, da Sociedade da Engenharia de Televisão Brasil. A CIDADE DO SETE. A CIDADE DO SETE. Alô, ok. Essa minha parte aqui é o início da parte de celebração da TV digital dos 10 anos, e nós decidimos que seria interessante para muitos que não participaram, talvez a maioria aqui tenha participado parcialmente, mas a gente queria contar o que foi essa verdadeira saga que foi a introdução da TV digital do Brasil, de uma maneira assim, olhando o cronograma de implantação, com alguns pontos, alguns highlights do que foi esse trabalho. Nós começamos, a primeira atividade para discutir TV digital no Brasil, e começou no ano de 94, não sei se aqui está coberto, mas naquele outro lado está aparecendo, nós começamos em 94 formando o Grupo Sete Aberte, que tinha como objetivo a Sete fazer o papel da parte de engenharia, de tecnologia, e a Aberte a parte política estratégica. A gente sabia que era uma discussão que viria longa, complexa no seu aspecto técnico e político, então, resolvemos fazer um grupo que foi formado pelas duas entidades, Sete e Aberte. Esse grupo iniciou o trabalho em 94, e se vocês analisarem já no final, até 2007, foi quando entramos no ar, foram 13 anos de muito trabalho, de muita discussão e de muito debate. nós formamos o Grupo Sete Aberte, vou ficar aqui de lado, com alguns subgrupos, porque a gente já sabia que teríamos que discutir a parte de transmissão, a parte de estúdio, equipamentos de estúdio, modulação, a canalização, como viabilizar a transmissão digital com novos canais, e iniciamos esse grupo com pessoas, a maioria está aqui presente hoje, eu não vou nominar, porque tenho risco de esquecer de alguém, não é, Roberto? Mas uma coisa, algumas coisas interessantes vale a pena mencionar, por exemplo, esse grupo logo no início detetou que a modulação adotada nos Estados Unidos, pelo ATSC, não era a melhor da modulação, e nós fizemos parte de um subgrupo com as emissoras americanas para desenvolver a tecnologia OFDM para o ATSC. Isso foi, nós botamos, engenheiros nossos trabalhando, e botamos dinheiro nisso. Foi interessante porque nós tentamos, junto com o grupo de algumas emissoras americanas, trocar a modulação proposta inicialmente pelo ATSC, mas conseguimos construir o modulador, mas na época o modulador ficou muito em cima da hora, o FCC rejeitou, e o ATSC acabou escolhendo uma modulação que não é a melhor, que é a modulação 8VSB. Em 1999, depois de vários estudos teóricos, nós decidimos que nós deveríamos, para tomar uma decisão adequada, nós teríamos que testar os três sistemas. Na época, o sistema japonês já existia, em 1999, então nós começamos os testes aqui em São Paulo, com um canal de televisão no ar, em laboratório com a Universidade de Baquense, e esses testes foram feitos durante o ano 2000, em 1999 e 2000. Com a participação da Anatel, do Ministério, acompanhando esses testes todos. tínhamos um cronograma ali, não dá para ler, mas tínhamos um cronograma, em que terminamos, no início do ano 2000, os testes, e nós tínhamos aí, o Grupo Sete Aberto tinha um folhetim informativo, tudo que se fazia era divulgado para a comunidade. No ano 2000, nós terminamos os testes, os primeiros testes, e integramos um relatório para a Anatel, na época, já concluindo que o sistema japonês era o mais adequado, isso no ano 2000. fizemos vários relatórios, entregas, subgrupos continuavam trabalhando, e, assim, isso aqui é interessante mencionar, que nós já na época montamos, para fazer testes, uma unidade móvel, para testar a cobertura móvel do sistema ISDB, que era o único que fazia cobertura móvel. No ano de 2004, já no novo governo, o governo Lula, já começou em 2003, as discussões continuaram, porque nós tínhamos vários ministros, como essa é uma decisão do Ministério das Comunicações, nós tínhamos vários ministros que passaram pelo processo, já no governo Lula, o primeiro ministro, o ministro que assumiu o Ministério das Comunicações, decidiu que nós deveríamos discutir, ou criar um novo sistema desenvolvido no Brasil. E aí foi formado um consórcio de entidades, de universidades e de centros de pesquisa, para desenvolver um sistema brasileiro. Isso foi colocado, e isso foi iniciado com 10 ou 12 entidades para pesquisa e criar um sistema brasileiro de TV digital. No ano de 2005, já com o ministro Aéreo Costa, nós, e já analisando os trabalhos feitos pelas universidades, o que se concluiu é o seguinte, grande parte do que as universidades já estavam propondo eram coisas que já estavam no sistema ISDB. Então, não havia sentido criar um sistema brasileiro, já que existia um sistema pronto, com tudo aquilo que a gente achava que era o de melhor. Como nós estávamos desenvolvendo e estudando tecnologias quase que 10 anos após o lançamento da TV digital no Japão, nós concluímos que poderíamos, sim, introduzir no sistema japonês algumas novidades tecnológicas que, na época, quando foi criado o sistema, não existia. Então, nós propomos a troca do sistema da modulação, da codificação MPEC-2 para MPEC-4 e também para o sistema Ginga de interatividade, que era um sistema um pouco mais desenvolvido, mais moderno de software, comparado com o sistema inicial japonês. E isso foi feito nesse ano, o ano de... Eu vou voltar aqui, que eu pulei. No ano de 2005, então, foi o ano que nós, junto com o ministro Aéreo Costa, começamos a trabalhar e negociar com o Japão a adoção do sistema do Brasil. Criamos... Tem vários acontecimentos importantes de 2006, que foi o decreto que ratificou o sistema japonês como base do sistema brasileiro, a criação de um grupo de trabalho do Brasil-Japão, que até hoje continua, que é para discutir a evolução dos sistemas, a criação do Fórum da TV Digital, que foi fundamental a partir de 2006, para que houvesse o lançamento em 2007 e a implantação da TV Digital no Brasil. Acho que o Fórum, sem dúvida, com o Roberto Franco aqui, que foi líder desse processo durante quase todo esse tempo, com esses dez anos, um grupo de empresas privadas, sobre a coordenação e a participação de entidades do governo, nós conseguimos, com grandes discussões, mas implantar a TV Digital no Brasil com grande sucesso. Hoje, nós podemos dizer, com certeza, que o sistema brasileiro de TV Digital é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, graças a esse trabalho incrível de várias pessoas, de várias entidades, sobre a liderança do Fórum da TV Digital. Eu acho que... E aí, em 2006, foi o decreto, que foi assinado pelo presidente Lula, e em 2007, num trabalho muito do Fórum, muito forte, tivemos que criar praticamente um novo sistema, escrever uma nova norma, em um ano, mas isso foi feito, e entramos do ar em 2007, com um grande sucesso, as grandes emissoras todas entraram no mesmo dia, no dia 2 de dezembro de 2007, e de lá para cá, todo o trabalho de TV Digital, a harmonização das normas e tudo, foram feitas pelo Fórum. Eu tenho um vídeo, que eu acho que pode ser rodado, que foi um vídeo que mostra o momento, a assinatura do decreto, no dia 29 de junho de 2006. Brasil e Japão se tornaram parceiros no desenvolvimento da TV Digital. O modelo é o japonês, mas foram incorporadas inovações propostas pelos estudos brasileiros. O Brasil desenvolveu ferramentas importantíssimas, que vão fazer parte do sistema, que hoje nós vamos identificar, nas palavras do ministro das comunicações japonês, de um sistema nipo-brasileiro, que vai poder utilizar o sistema de modulação japonês, e algumas ferramentas brasileiras que foram desenvolvidas nesses últimos dois anos. Hoje, no sistema analógico, as imagens saem da antena das emissoras e podem sofrer interferências até chegar à TV do telespectador. Com a TV digital, as imagens e o som são transmitidos em linguagem de computador com alta qualidade. Além disso, o sistema japonês permite que o sinal da TV chegue ao vivo nos celulares. Possibilita assistir TV dentro do carro, sem distorções. O telespectador ainda vai ter na telinha mais notícias e informações. Vai poder fazer compras e responder a pesquisas pela TV. As mais avançadas empresas japonesas de tecnologia mandaram representantes. Na plateia estavam também professores universitários, engenheiros, empresários da indústria e da TV brasileira. Nos últimos três anos e meio, todos discutiram com o governo e o Congresso o melhor modelo de TV digital para o Brasil, com uma preocupação central. Temos já 100 milhões de TVs instaladas nos lados dos brasileiros e não queremos que nenhum cidadão brasileiro seja privado dessa tecnologia. Ao invés de simplesmente comprarmos os direitos de um padrão da televisão digital, nós decidimos criar um sistema brasileiro de TV digital com características brasileiras. Ele não será um projeto elitista. Ele não será um projeto apenas para aqueles que podem pagar o cabo ou satélite. Alguns aspectos interessantes a serem rememorados é o seguinte. Nós estamos em 2016. Em 2006, nós ainda discutimos fortemente se teríamos HDTV ou não. Ou seja, há dez anos atrás, nós não tínhamos certeza, havia muita controvérsia sobre se o Brasil deveria adotar HDTV ou não. E hoje nós já estamos na era do 4K e 8K. Outro aspecto interessante é que essa atitude de mexer, de alterar o sistema japonês, também não foi uma decisão trivial. Nós tínhamos uma história e um legado do Pau M, que foi um modelo de televisão adotado que modificou o sistema existente. E nós tínhamos muita gente, muitas pessoas dizendo isso é uma loucura mexer no sistema que já existe e vamos ter um outro Pau M. Então, são coisas interessantes que nós passamos, discussões longas, e que se mostraram hoje decisões corretas, mas que na época eram extremamente polêmicas, tanto o HDTV quanto a decisão de mexer no sistema japonês. Mas tivemos coragem de fazer isso. Eu acho que hoje, como eu falei, sem dúvida, nós temos um sistema que é o melhor do mundo. Uma pessoa fundamental nesse processo todo, se você olhar na área do cronograma, foi o ministro Aélio Costa. O ministro, quando assumiu a pasta do Ministério, ele primeiro acreditou na SETE, acreditou na nossa proposta de tecnológica, realmente foi adiante com o processo, foi graças ao ministro Aélio Costa que nós conseguimos evoluir e implantar a TV digital no Brasil, caso contrário, nós ficaríamos mais dez anos discutindo. Então, eu queria chamar o ministro para dar um depoimento, além do que já apareceu no vídeo, para enriquecer um pouco mais essa nossa celebração aqui. Obrigado. 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 Sem repetir o clichê, parece que foi ontem. Dez anos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o nosso ilustre ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, e toda a sua equipe. Quero também cumprimentar o nosso ilustre presidente da SETE, Olívio Franco, os senhores representantes do sistema ISDB-T do Japão aqui presentes, meus queridos amigos, meus queridos amigos, Roberto Franco e Fernando Pitancur, quero também agradecer muitíssimo a lembrança de terem me convidado a participar deste evento, tão significativo para a nossa televisão e para a TV digital no Brasil. Eu faço uma saudação especial ao seu Kuki Murinaga, representante do grupo japonês, NHK, que foi extremamente importante nos primeiros contatos que nós tivemos a oportunidade de fazer, nas cinco viagens que durante três anos e meio nós fizemos ao Japão, para podermos acertar os detalhes da nossa TV digital. Me lembro que, ao chegar no Ministério das Comunicações, a pergunta que me foi feita pelo presidente Lula é qual era o meu projeto. Então, eu disse para ele que nós tínhamos dois grandes desafios nas comunicações e nas telecomunicações. O primeiro, para atender a telecomunicação, seria, certamente, a criação de uma rede nacional de banda larga, cobrindo todo o país, com mais de 5.500 municípios. E, depois, a implantação, que já era devida há bem tempo, da nossa televisão digital, que, certamente, podia trazer uma série de ferramentas digitais importantes para a modernização da nossa indústria de televisão, que é consagrada no mundo inteiro pela qualidade da produção de televisão que se faz no Brasil. E, então, nós partimos para o que reportou muito bem aqui o Fernando Bitancor. Conseguimos agregar a participação de mais de 100 entidades e, junto com elas, os nossos cientistas, nossos professores, nossos técnicos, que puderam desenvolver o sistema brasileiro de televisão digital, baseado, certamente, no ISTB japonês e com as ferramentas brasileiras que nós julgávamos adequadas no momento, mas, sobretudo, correndo um risco comercial e histórico, que o Roberto Franco, como engenheiro, se lembra comigo, que foi substituir o MPG-2 pelo MPG-4. Naquela época, para se ter uma ideia do que significava isso, o conversor da TV digital, segundo se dizia à época, entraria no mercado valendo mais do que um televisor. Ele chegou a ser vendido no Brasil a mil dólares, os primeiros conversores da TV digital. Mas, passado o tempo de implantação da TV, no instante em que ela é realmente colocada no ar, esse chip ou chip do H.264, que custava à época 80 dólares, já custava 2 dólares, e hoje custa menos de 10 centavos. Então, é evidente que foi um risco calculado que corremos sempre com base no que a SET trazia com a força da sua capacidade, do conhecimento que tinha, dos seus engenheiros, da sua competência. Foi acreditando na SET, no projeto da SET, que nós realmente conseguimos fazer esta mudança tão significativa. E, sobretudo, na assinatura do contrato. Porque, na quinta viagem, nós fomos recebidos pelo ministro Coezume, faltava apenas assinar o documento, e eu me lembro, como hoje, que o primeiro ministro Coezume chamou o seu ministro das Comunicações e disse, olha, meu amigo de infância, meu principal assessor e conselheiro, então, a partir deste momento, para facilitar as coisas, quando ele disser alguma coisa, ou ele assinar, eu é que estou dizendo, eu é que estou assinando. E, a partir deste momento, as coisas fluíram de uma forma tão rápida que nós conseguimos, então, naquele dia, exatamente na data de 10 anos de hoje, fazer a apresentação da TV digital no Brasil. Meu caro Roberto, meu caro Fernando, meu caro Olímpio, presidente da nossa SET, muito honrado e muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, participando deste evento tão significativo. Muito obrigado. Dando sequência, a comemoração dos 10 anos da adoção do padrão ISDB de TV digital pelo Brasil, nós convidamos o senhor Olímpio José Franco para que esteja aqui conosco em frente à mesa diretora, ele que é o presidente, President of SET, Brazilian Society of Television Engineers, para a entrega de uma homenagem ao senhor Roberto Franco, a quem também convidamos aqui em frente à mesa para fazermos a entrega desta homenagem. Roberto Franco, que é President of SB TVD Forum. Nossos parabéns ao senhor Roberto Franco, pediria ao senhor Olímpio que permaneça aqui em frente. Mais uma vez, nós teremos uma homenagem agora ao professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, vice-reitor da Universidade Presbiteriana McKinsey, a quem eu convido ao palco para receber esta homenagem. Legenda Adriana Zanotto Permanecendo mais uma vez aqui conosco, o Sr. Olímpio José Franco, nós teremos também uma homenagem ao Sr. Yuji Homan. Gostaríamos de convidar ao palco ele, que é Vice Director General of DBEG, a quem eu peço também uma salva de palmas. E para finalizar as homenagens das sete, o Sr. Olímpio José Franco entrega uma homenagem para o Sr. Kuki Murinaga, General Managing Director, Executive Director General of Engineer of NHK. Peço ao Sr. Olímpio que retorne ao seu lugar, por favor. E gostaríamos de convidar o Sr. Roberto Franco, President of SBTVD Forum, para fazer a entrega de uma homenagem ao Sr. Yuji Homan, Vice Director General of DBEG, ARIPE. E para finalizar as homenagens do Fórum SBTVD, o Sr. Roberto Franco entrega uma homenagem ao Sr. Olímpio José Franco ao Sr. Olímpio José Franco, President of SET, Brazilian Society of Television Engineer. Nossos parabéns aos homenageados desta cerimônia. Senhores e senhores, e neste momento ouviremos as palavras do Sr. Jiro Akama, State Minister for Internal Affairs and Communication of Japan. A quem eu peço uma salva de palmas. A quem eu peço uma salva de palmas. A quem eu peço uma salva de palmas. Olimpíode Gênero Olimpíode Gênero オリンピックの成功をまずお喜びを申し上げます 数々の感動的な映像は地デジの電波に乗って 多くの家庭に美しくスマートに届けられました リオデジネイロオリンピック・パラリンピックのマスコットと 聖火トーチは日系3世が参画してデザインされたと伺っております 長い長い相互協力な歴史と 特別な信頼関係を有する日本と中南米は 地デジに関する協力によって新たな局面を迎え 進化してまいりました これはまさに日本と中南米の架け橋 素晴らしいことだと思います リオデジネイロの次の夏季オリンピック・パラリンピックは 2020年の東京であります ブラジルから日本に引き継がれたオリンピック・パラリンピックのように 地上デジタル放送やICT分野全般が 日本とブラジルをはじめとした ラテンアメリカの国々をつなぐ 架け橋になることを願ってやめません また2020年に向けて リオデジネイロの経験を学んで 放送をはじめとした ICT情報通信技術 全般を確信していきたいと思います これまでの協力関係を生かして ご参加の皆様とも 手を取り合って ICTの力で世界中の家庭でも 印象的なオリンピック・パラリンピックを 体験できるよう尽力していく所在でございます 9月7日から開催されるパラリンピックについても 成功をお祈り申し上げます 今年は2006年に ブラジルが地上デジタル放送に ISDBT方式の採用を決定してから 10年となる記念とすべき節目の年となります この間中南米の各国 アフリカのボスワナ アジアのフィリピン モルディブ スリランカが ISDBT方式という家族に加わり 計18カ国の大家族となりました これは非常に大きな成果であります 地上放送のデジタル化は 確かに困難なチャレンジでありました 当然日本もそうでございました デジタル放送の開始 南市町の解消 地上デジタル放送用の周波数集約 アナログ提案 跡周波数利用検討などなど 様々なタスクがありましたが 家族みんなの経験を共有し 互いに協力し合うことで この困難を乗り越えていけると 確信しております 家族という絆は 非常に強固なものでございます 日本がこの家族の一員であることは 誇りであり みんなが円滑にタスクを遂行できるよう 最大限の努力を払ってまいります 放送分野では 高精細で立体感 臨場感ある映像を実現する 8K技術や 現実に近いハイライトを再現する ハイダナミックレンジ技術 HDR ICT全般で見ると 社会に大きな変革をもたらすであろう IoT モノのインターネット 人工知能 AI 生活をより確かにする ITS 高度道路交通システム 全ての国民が 高速通信を利用可能とするための デジタルディバイド解消など 各国が大きく飛躍するための 方策は多くあります 知事を契機として 協力関係を進化してまいりましたが この協力関係は 知事にとどまらず ICT分野全般に向けて ますます発展多様化していきます 10年後 20年後 50年後においても 各国が この協力関係を 構築することができて本当に良かった そう思えるような関係を築いてきたと 聞きたいと説に希望いたします 私個人といたしましても 日本国の一員として このような極めて有意義な事業に 参画することができ 大変幸福であります 日本の展示 日本のブース 日本の企業を ぜひご覧いただきたいと思います どうぞよろしくお願いいたします ありがとうございました 会場 拍手 ご視聴ありがとうございました 拍手 ご視聴ありがとうございました e Sociedade de Informação e Sociedade de Informação. E as professor de comunicação do Japão, asarias autoridades presentes aqui nesta evento, para mim é um placer estar aqui nestaca da manhã, e precisamente, um saludo a toda a audiência, precisamente quando, a princípios do passado, se inventava o que hoje- Age conosco como a televisão, muito poucos imaginavam a revolução que este sistema audiovisual provocaria no mundo. Um século mais tarde, depois de um longo processo de evolução tecnológica deste meio, o sistema de televisão deu um salto importante para transformar essa mirada passiva a um sistema interactivo e de uma imagem de alta definição, precisamente com o surgimento da televisão digital terrestre. Em Equador, temos 10 anos de transformação que nos levou a dizer que nosso país mudou e mudou para bem. Parte dessas transformações foi precisamente a adopção do estándar ISDBT para a televisão terrestre. Essa decisão a tomamos depois de um análise profundo de as opções, de as diferentes opções que existiam naquele momento, e nos levou a ser parte desta comunidade que hoje cubre praticamente a totalidade do continente. De aí, o trabalho foi arduo. Começamos otorgando alguns canais de prova, e hoje em dia mais do 50% da nossa população já tem señal digital. Creemos que esta cifra se incrementará em um futuro cercano, pois nos encontramos em um processo, em um concurso público aberto para a concessão de frequências de radio e televisão, em que no momento temos mais de 350 solicitudes para frequências em sistema de televisão digital, e estamos no processo já de calificação. Este é o primeiro concurso que se realiza desta forma no país, no Ecuador. Antes, a asignação se lhe faz de maneira directa. A televisão, sem dúvida, em meu país é muito importante. Os ecuatorianos passam ao menos três horas ao dia vendo a televisão, e nove de cada dez hogares têm ao menos um equipo receptor deste serviço. Nós temos trabalhado em um plan maestro para fazer esta migração da televisão analógica ao sistema digital, e, por suposto, estamos no caminho de ir para uma señal completamente digital. O caminho nunca foi fácil, nem será fácil, mas estamos avançando a passo firme para que tenhamos um sistema totalmente digital no país. Este décimo aniversário do estándar ISDBT, sem dúvida, para nós é um motivo mais de celebração, porque somos parte deste estándar, deste sistema que transformou a nossa maneira de ver a televisão. A quem impulsou este estándar, a quem trabalhou e trabalhou em este estándar, ao SED, ao Foro de ISDBT, a quem producen conteúdos, aos broadcasters, e aos nossos povos que enfrentam este reto de caminhar para o futuro com esta tecnologia, min mais sinceras felicidades. Senhoras e senhores, não descansaremos até conseguir que todos nossos conciudadanos tenham acesso a esta señal digital terrestre, de televisão terrestre, sempre com essa visão de uma maior qualidade, e, sem dúvida, mantenendo este conceito de um serviço aberto e sempre gratuito. Muito obrigado. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Sr. Augusto Spinn, Ministro da Telecomunicação e da Sociedade de Informação do Equador. Na sequência, ouviremos as palavras do Sr. Miguel Ángel de Godoy, Presidente da Agencia de Comunicação do Nacional, Argentina. Senhores ministros da Argentina e da Japão, colegas da América Latina, senhores e senhores, buenos dias. É um orgulho para mim participar em representação da Argentina na conmemoração do décimo aniversário da norma de televisão digital ISDBT. Quero agradecer e felicitar especialmente aos governos de Brasil e Japão, aliados estratégicos na adopção desta norma. Este encontro é uma oportunidade para reforçar nossos vínculos e continuar trabalhando juntos nesta nova etapa e abertura da Argentina para o mundo. As razões que levaram a muitos países de Latinoamérica a adoptar esta norma foram variadas, aunque, sem dúvida, o factor geopolítico teve uma importância central. Neste sentido, a integração entre nossas nacionais é determinante e consequente com o objetivo de implementar um estándar que nos conduzca ao desenvolvimento tecnológico e regional conjunto. Esta nova etapa iniciada por o governo argentino entendemos que a norma também deve ser aprovechada através de políticas activas para construir o desenvolvimento econômico, social e educativo. Para isso, estamos impulsando políticas e regulación que permitam avançar no compromisso de posicionar a Argentina no modo de desenvolver um mercado de comunicación cada vez mais diverso e competitivo. Em um contexto mundial em que a convergencia e a tecnologia rompiu as fronteras no campo das comunidades, a creação do Ente Nacional de Comunicaciones permitiu unificar a administração e o controle dos serviços de telecomunicaciones, tanto audiovisuales como radiodifusoras, para facilitar a planificação e regulação de sistemas tecnológicos que se integran en la confluyente cada dia a dia. Isto permite uma gestão mais ágil e eficiência através do diseño de políticas de longo prazo. Promovem o desenvolvimento tecnológico para melhorar a qualidade dos serviços. pensamos que a saúde e a saúde vão chegar por a vía tecnológica e se nós deixamos e não aprovechamos este momento estaríamos condenando a muitas generações ao atraso. A Argentina vem de um grande atraso em materia de comunicación e novas tecnologias, por isso estamos trabalhando contra o relógio para revertir esse escenário. Esperamos que este encontro seja um passo mais no caminho da cooperação e do trabalho em conjunto. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, senhor Gilberto Cazap, ministro de Ciência, Tecnologia, Innovação e Comunicaciones de Brasil. Senhor Jiro Akama, ministro de Estado para Asuntos Internacionales e Econômicos de Japão. Autoridades do governo de Brasil, de Japão, membros da mesa principal, amigas e amigos todos. Agradecer em primeira instância aos governos de Brasil e Japão a oportunidade de estar por primeira vez em esta cidade de São Paulo, espero que não seja a última. em caso de Costa Rica, em ano 2009, por meio de uma comissão mista que incluía pessoas interessadas de diferentes sectores, se iniciaram as provas técnicas de os diferentes estándares que estavam à disposição nesse momento no mercado. E depois de finalizar essas provas, se determinou que o estándar ISBT era o mais robusto e o que mais se adaptava a as necessidades e as condições geográficas de Costa Rica. Evidentemente, podemos dizer que é o melhor do mundo o dia de hoje, tal como o disse uma das pessoas que falou anteriormente. a partir de aí, se iniciou um processo de cooperação, o qual incluía capacitação, tanto aqui no Brasil como no Japão, e também a facilitação de um experto japonês que veio a ajudarnos a implementar e fazer as provas necessárias para seguir com este processo. definitivamente, este estándar, podemos dizer a ciência certa, que brinda a la población maior acesso a la informação e o conhecimento, mais variedade de programação, possibilidade de acesso a mais aplicações, novos modelos e negócios, serviços de convergência, bem-estar socioeconômico mediante o despliegue da televisão digital, livre e gratuita. Esperamos, assim, que mais países se decidam por este estándar. Hace um mês, aproximadamente, nos reunimos em El Salvador, os membros de Contelca, e firmamos a declaração de El Salvador, incluindo República Dominicana e El Salvador, para que estandarizar, estandarizarmos as acções de cara ao tema de transição digital, e de aí é onde digo que esperamos que mais países escojan este estándar. Insto respetuosamente a os governos de Brasil e Japão a seguir com o acompanhamento que nos han venido dando até agora, com o fim de que este processo termine de maneira exitosa. finalmente, deseo felicitar a os governos de Japão e Brasil por a celebración de os 10 anos de implementação e a adopção deste estándar que, estou seguro, traerá grandes coisas para todos os países que os adopten. Muito obrigada a todos e que passemos um bom dia. Ouviremos as palavras do Sr. Marco Antonio Vázquez Quiroga, Vice-Ministro of Telecomunications, Bolivia. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos dias y sobre todo un saludo muy especial al Sr. Gilberto Casab, Ministro de Ciencia e Tecnologia e Inovación e Comunicación de Brasil. Asimismo, ao Sr. Hiro Akama, Ministro de Asuntos Internos e Comunicaciones do Japão. Também um saludo especial aos representantes e autoridades de todos os países que estamos aqui presentes e ao público em geral. Bueno, é um orgulho e é um desgrato para a minha pessoa em representação do Estado Plurinacional de Bolivia de participar nesta cerimônia do décimo aniversário da adopção do estándar ISDB-TV. Este é um dia de celebración da União dos Países Latinoamericanos que adoptaram o estándar e que, por tanto, nós finalmente creemos que esta integración vai fortalecer a la região. Consideramos que a implementação da tecnologia e do estándar ISDB-TV não só nos possibilitar receber uma señal de qualidade tanto em imagem e em somente, mas também que vai possibilitar a democratização da televisão, sobre todo para os diferentes sectores que componen a sociedade boliviana, melhorando, de esta forma, a qualidade de vida de nosso povo através da implementação de serviços adicionales, geração de emprego e só para citar como alguns exemplos e benefícios da televisão digital terrestre. Bolívia, no caso boliviano, adoptamos o estándar no ano 2011 depois de um profundo análise técnico e de prestações e, atualmente, nos encontramos no processo de aprobación do que é o plan de implementação e de migração para a televisão digital terrestre. Já começamos com uma transmissão de prova do canal estatal e os resultados foram bastante exitosos. Só me queda mais que reiterar o agradecimento aos governos de Brasil e de Japão, organizadores e anfitriones deste evento. Também felicitar por o décimo aniversário desta adopção da norma e da implementação do estándar e também aos organizadores desta exposição a la SED por fazermos a invitação. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos as palavras do Sr. Christian Alexander Aguilar López, Vice Minister of Communication Guatemala. Buen dia a la mesa directiva, a todos a los presentes y un especial agradecimiento al gobierno de Japão e Brasil por o apoio que han brindado a la región. Guatemala é de os últimos que han adoptado o estándar e creemos que participar como región e estar integrados en o melhor estándar que existe de televisão digital vai fazer que a nossa população tenha acesso tenha acesso a melhores contenidos e uma maior diversidade de canais de televisão aberta. e me congratulo de ser parte de este estándar e felicito os 10 anos de la creación. Gracias. Encerrando os pronunciamentos com a palavra o senhor Gilberto Cassabi ministro de la ciência Olímpio José Franco cumprimentá-lo Olímpio pela condução dos trabalhos ao longo dos últimos tempos A sua emoção aqui emocionou a todos nós mostrando a importância que tem este momento que aonde se consolida a transferência desta tecnologia para o Brasil não apenas para a televisão não apenas para o Brasil não apenas para os países envolvidos mas para a humanidade cumprimentar aqui o vice-ministro de assuntos internos de comunicações do Japão Giro Akama agradecê-lo pela presença e dizer ao vice-ministro que este projeto é de extrema importância para o nosso país mas também para as nossas relações em especial um país como o Brasil que tem na comunidade japonesa uma das principais comunidades do nosso país saudar aqui o presado e sempre ministro das comunicações Helio Costa tenho certeza que o ministro Helio Costa também está além de muito feliz muito emocionado todos nós que estamos na vida pública sabemos o quanto é importante observarmos o avanço de projetos que foram concebidos sob nossa responsabilidade e esse projeto querido Helio é um dos principais projetos da história das comunicações do Brasil que foi idealizado sob o seu comando teve a sua gestão teve a sua operação inicial sob o seu comando e hoje todos nós somos testemunhas da excelência e da eficiência da sua ação e do seu comando parabéns em nome de todo o povo brasileiro pelos resultados que esse projeto hoje apresenta para todos nós saudar aqui o embaixador Benedito Fonseca ele que é diretor de temas científicos e tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores tenho dito sempre que tem sido muito importante o apoio do Ministério das Relações Exteriores as ações do Ministério das Comunicações e do então Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações hoje os dois juntos no Ministério da Ciência da Tecnologia da Inovação e das Comunicações o Itamaraty tem dado todo o apoio todos os chanceleres atualmente o Ministro José Serra e esse apoio tem sido dado através da atuação do Embajador Benedito Fonseca muito obrigado Embajador por seu apoio de toda a sua equipe saudar aqui o meu amigo o presidente da ESP Associação das Emissoras de Rádio de São Paulo Paulo Machado de Carvalho nosso querido Paulito que tem demonstrado ao longo da sua vida uma paixão extrema pelo mundo da rádiofusão além de ser a sua vocação saudar aqui a minha querida secretária Vanda Nogueira secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica MCTIC uma profissional extremamente competente que ao longo da sua vida nas últimas décadas dedicou a sua ação o seu trabalho seja na área pública seja na área privada em favor da rádio difusão e que hoje empresta sua experiência a secretaria a nossa gestão e que com isso dá um brilho e uma dimensão toda especial de eficiência à frente dela saudar aqui o também competente secretário de Telecomunicações do MCTIC André Borges que depois de anos na atividade privada iniciativa privada inicia uma nova jornada da sua vida na vida pública contribuindo com o seu trabalho com a sua experiência à frente da secretaria saudar o meu amigo fraterno sempre deputado federal deputado federal Guilherme Campos hoje presidente dos Correios e que no Brasil tem uma experiência na vida pública na vida política que poucos têm e tem a sua presença à frente dos Correios uma importância muito grande para que possamos recuperar essa que é uma empresa simples de todo o país saudar o Roberto Franco presidente do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital parabenizá-lo Roberto porque você também deve estar carregado de emoções com tanto trabalho realizado ao longo dos últimos tempos mas hoje observando as realizações e os resultados parabéns a você a toda a sua equipe saudar o cônsul geral do Japão em São Paulo Takahiro Nakamai e dizer ao nosso cônsul que nós temos muito orgulho da comunidade japonesa em especial em São Paulo conte conosco para que ela possa cada vez mais estar junto conosco fazendo em São Paulo uma grande cidade um grande estado saudar o Kuki Murinaga diretor executivo de engenharia da NHK o Augusto Spim ministro de telecomunicações de sociedade da informação da república do Equador agradecê-lo pelas palavras e pela presença uma parceria importante que temos entre os nossos países mais uma parceria importante saudar o Marco Antônio Vasques Queiroga vice-ministro de telecomunicações do estado plurinacional da Bolívia também agradecer pela presença pelas palavras leve o nosso abraço ao povo da Bolívia cumprimentar aqui o Edwin Strada Hernandes vice-ministro para telecomunicações da República da Costa Rica também pedir que transmita nosso abraço ao povo da Costa Rica registrando a satisfação que temos de ter uma parceria tão importante cumprimentar também o Cristian Alexander Aguilar Lopes vice-ministro das comunicações da República da Guatemala muito obrigado por sua presença por sua delegação e que os nossos povos estejam cada vez mais próximos cumprimentar aqui o presidente da Agência Nacional de Comunicações da República Argentina Miguel Ângel de Godoy da mesma maneira registrar a alegria de tê-lo aqui o país irmão Argentina e que tanta história tem em conjunto Brasil e Argentina saudar aqui o diretor-geral de comunicação estratégica da República do Paraguai o César Palacios Cárceres e da mesma maneira pedir que leve o nosso abraço ao povo paraguaio em mais uma parceria importante que temos cumprimentar o chefe de divisão da política regulatória da República do Chile Raul Lascano da mesma maneira registrar a alegria de tê-lo aqui conosco seja muito bem-vindo e que possamos consolidar como temos ao longo dos últimos séculos inúmeras outras parcerias cumprimentar assessora da direção geral do Instituto Postal e Telecomunicações da República da Nicarágua a Nahina Jané Flores e da mesma maneira registrar a enorme satisfação de recebê-la em nosso país dizer a cada um de vocês representando diversos países que trago aqui o abraço do presidente Temer que pede que leve a todo o povo dos seus países aos seus dirigentes para que possamos aqui trazer uma continuidade das nossas relações das nossas parcerias trago também aqui o abraço do ministro das relações exteriores José Serra aqui representado pelo embaixador Fonseca e que esse evento sirva para a consolidação e ampliação das relações do nosso país uma saudação também especial a todos aqueles que contribuem com a SET com seus servidores funcionários diretores o faço saudando o vice-presidente Fernando Bittencourt e por fim dizer da enorme satisfação que tenho aqui hoje representando o governo brasileiro de estar participando desse evento que comemora os 10 anos da assinatura desse importante acordo do Brasil com o Japão que vem também após ou anteriormente secundado por esses outros países trazendo ao Japão a oportunidade de dar sua contribuição para com o Brasil trazendo ao Brasil a oportunidade de conquistar conhecimento e que possamos prezar do ministro estabelecer e ampliar nossas relações que essa tecnologia possa o mais rápido possível ser compartilhada com todo o povo brasileiro para que possamos com esse compartilhamento ampliar ao máximo essa tecnologia trazendo com isso resultados que darão mais eficiência às nossas comunicações mais conforto ao usuário e com certeza quem vai ganhar é o povo brasileiro eu tenho certeza absoluta que esse é o sentimento de todos os países envolvidos nessa transferência de tecnologia do Japão que depois de muitos anos de estudo estudo realizado pelas universidades brasileiras por técnicos renomados pelas principais entidades vinculadas ao mundo da televisão foi definida essa escolha foi eleita essa tecnologia e portanto depois de 10 anos e isso é importante prezado Helio Costa nós não observamos no Brasil nenhuma voz discordante todos os brasileiros envolvidos com o mundo da televisão tem plena consciência que foi a decisão acertada que estamos no caminho certo e que em breve todos nós brasileiros teremos acesso ao que há de melhor ao que há de mais avançado de tecnologia para que possam ser transferidas para as nossas televisões eu portanto aqui registro a profunda alegria do governo brasileiro do povo brasileiro de participar desse momento e que possamos efetivamente em poucos anos estar todos nós convivendo tendo acesso a essa tecnologia essa é a razão da nossa presença aqui hoje essa é a razão dos cumprimentos que fazemos aos países amigos que estão aqui presentes porque a presença de todos esses países nesse processo de integração com essa tecnologia fortalece o modelo nos aproxima mais e cria um melhor ambiente para que tenha cada vez mais eficiência a comunicação na humanidade a todos vocês que participam desse momento e que participaram desse projeto os nossos cumprimentos e que tenhamos depois dessa abertura dos trabalhos ao longo dos próximos dias até quinta-feira a oportunidade de aqui discutir o que há de mais importante no mundo das comunicações no nosso país a todos vocês muito obrigado e um abraço muito fraterno de quem circunstancialmente hoje é ministro das comunicações da ciência da tecnologia da inovação mas quer deixar o ministério à disposição de vocês parceiros da iniciativa privada da vida pública para juntos construirmos um mundo das comunicações cada vez mais eficiente um abraço a todos vocês senhoras e senhores neste momento também fazendo parte das comemorações dos 10 anos da adoção do padrão ISDB de TV digital pelo Brasil assistiremos a mais um vídeo comemorativo A 10 anos no dia 29 de junho de 2006 o Brasil adotou o ISDBT sistema japonês de TV digital terrestre foi a primeira vez que o sistema japonês foi adotado no exterior o sistema japonês oferece características técnicas destacadas como excelente qualidade de imagem portabilidade de recepção compatibilidade com diversos serviços estabilidade da recepção móvel e muitas outras desejamos cooperar para a rápida implementação da televisão digital em seu país o Brasil realizou por conta própria experimentos de comparação entre os sistemas americano e europeu e chegou à conclusão de que o sistema japonês era superior imagem clara de alta definição com forte estabilidade contra ruídos excelente desempenho de recepção móvel ampla variedade de serviços de transmissão de dados através de uma forte cooperação com o Brasil nesses dez anos o sistema foi amplamente difundido nos países latino-americanos em 2006 começou com o Brasil em 2009 Peru Argentina Chile e Venezuela em 2010 Equador Costa Rica Paraguai e Bolívia Uruguai em 2013 Guatemala Honduras e em 2015 Nicarágua 13 países adotaram o sistema nesses dez anos Nos países em que o sistema foi adotado foram realizados fóruns internacionais periodicamente visando a cooperação para novas implementações do sistema Outra característica do sistema ISDBT japonês é sua aplicação para notícias de desastres Assim como o Japão a América Central e do Sul situa-se em zonas sísmicas altamente ativas Sendo um país com muitos terremotos o Japão tem feito diversos experimentos para transmitir sua experiência para os países da América Central e do Sul Um importante recurso do ISDBT é o EWBS Sistema de Transmissão de Alerta de Emergência Na ocorrência de um terremoto o aparelho receptor é ligado automaticamente para a transmissão de um alerta de emergência notícia de desastre entre outros Os engenheiros despachados pelo Japão estão estudando como fornecer informações de emergência de acordo com as condições locais no Japão no dia 1º de agosto começou a transmissão experimental de 4K e 8K via satélite 5 4 3 2 1 Sato Este foi um grande passo para o futuro da televisão Em 2013 Fernando Bittencourt foi condecorado pelo governo japonês por seu notável trabalho para a implementação do sistema japonês no Brasil Palavras de Fernando Bittencourt Nos seus 100 anos de imigração os japoneses contribuíram com muitas técnicas e força de trabalho para a agricultura do Brasil A sabedoria japonesa aliada à perseverança e à visão do futuro ajudou bastante o Brasil a tornar-se uma potência agrícola mundial A história se repete Agora o Japão nos trouxe o futuro da televisão Com certeza esta tecnologia digital nos ajudará muito novamente a história A história do futuro A história da televisão Innovation and Communication, para trocarem homenagens em comemoração após os 10 anos da adoção do padrão ISBD de TV digital pelo Brasil. Dando sequência a esta solenidade de abertura, convidamos as autoridades para o desenlace da fita inaugural da feira SETEXPO 2016 no pavilhão vermelho do Piso Térreo. Também nós teremos na sequência, aqui neste mesmo local, o próximo painel com o tema Regulatório e Normatização, Desligamento Analógico. Ao término desta cerimônia, gostaríamos de agradecer a presença de todos e também gostaríamos de convidá-los a participar do coquetel de confraternização que será realizado hoje às 20 horas, 8 horas da noite, neste mesmo local. A todos, um ótimo dia!